O campeão via a guerra como uma arte, e a si como o maior artista de Mordor. Torná-lo meu chefe foi questão de cutucar seu orgulho presunçoso. Ah, você se acha forte, é? Vamos ver se você é forte de verdade. Torná-lo. Torná-lo. Afia sua lâmina, intruso. Depois vem testar ela contra o campeão de Mordor. Torná-lo. 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 falarem! Atacca! 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 No! Attacca! Vida-se! Sirva o Senhor Brilhante! Eu fui escolhido, Mestre! Vida-se!